A paz de Deus aí a todos. Pessoal, eu fiz essa rosa na aula de ontem, né? Ela tá no meu canal Pintando com Alegria no YouTube, tá bom? E hoje eu aproveitei o ensejo, tá? Vamos ter ainda hoje, hoje é domingo, mas ainda vamos ter uma aula de rosa, tá? Tá tendo cinco aulas de rosa aqui da Pochila de Rosas número 8. Aí eu aproveitei o ensejo dessa rosinha pra ensinar para vocês uma margarida, gente. Super fácil, com um método que você pode passar pra qualquer pessoa. E é uma técnica, gente, que você vai utilizar muito, tá bom? Vamos lá, ó. Primeira coisa que você faz aqui é... Pessoal, quem não assistiu essa aula da rosa, tá lá no meu canal Pintando com Alegria. Então você sempre dá uma passadinha lá no meu canal. Não deixa de curtir as aulas e comentar, tá, gente? Se você tá vendo que é aula útil para você, então curta aí e comenta. E compartilha também. Ó, o que eu fiz aqui? Eu peguei um pote de tinta, deixa eu pegar aqui, ó. Um pote de tinta, né? Aqui eu já estou com o arranjo, com a rosa pronta, né? Mas aí você achou que ela ficou pouco, ou você quer aprender mesmo a fazer margaridas, tá certo? Então agora você vai aprender de uma forma bem rápida, ó, e interativa. Pega um pote de tinta, marca aqui o círculo com lápis 6B, eu coloquei aqui. Fiz aqui o círculo, gente, ó. Tá bom? Fiz esse círculo aqui. Só pra ter uma noção do tamanho que eu quero ela. Peguei um potinho de tinta menor, ó, usei o pote maior. E peguei o pote de tinta menor. Obrigado, gente. E virei aqui, tá? E fiz um círculo menor. Esse círculo menor, gente, ele é um pouquinho menor. Mas aí é só pra gente ter uma base, ó. Que aqui vai ser o miolo da minha margarida, né? Daí você sabe que vai vir aqui pétalas, ó. Várias pétalas aqui, tá? Você só puxa aí os traços ou nem precisa puxar, tá certo? Fiz aqui outro pra fazer duas aí para vocês, né? Duas margaridas. E aí, gente, se você pintou a rosa, tá certo? Por exemplo, e tá esse essumado aqui em volta, você pega um pouco do mesmo essumado, tá? Do verde pistache. Gente, lembrando que hoje às 19 horas, tá certo? A gente vai ter aula de rosas aqui na página Pintando com Alegria. E também no meu canal no YouTube, gente. O canal do YouTube é Pintando com Alegria, tá certo? Não esquece de ir lá. As aulas de rosas, né? Ó, fiz aqui em volta, tá bom? Fiz aqui em volta. Vou fazer também aqui, gente, ó. Professor, eu posso tocar nela? Pode, gente. Pode tocar aqui nela, tá bom? Amém, meus irmãos? Gente, quem não assistiu essa aula, corre lá no YouTube Pintando com Alegria. Tô bem, graças a Deus, tô bem, gente. Esse gesso foi uma benção. Até agora eu não senti dor, né? Essa semana eu não senti, não. Tá? Não adianta eu me dizer, ah, que tô com dor só pra me vitimar, gente. Não senti dor, não. Essa semana, só lá mesmo na colocação do gesso. Mas, graças a Deus, tô sem dor. Ó, fiz aqui só um essumado em volta, tá? Pra unir aqui todo esse risco, tá certo? E agora o que é que você vai fazer, professor? Vou pegar o mesmo pituar, vou limpar aqui e vou ensinar pra vocês uma margarida que eu adoro fazer, tá? Que ajuda muito aí nos riscos. Você vai pegar qualquer cor. Você vai pegar duas cores. Vou pegar o magenta. E vamos fazer um... Como é que diz um... Lá no Nordeste tem sarrabuieiro. Vamos fazer aqui um sarrabuieiro, gente. O que é sarrabuieiro, gente, é fazer aqui uma... Uma sujeira, né? Vamos passar aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Você vai passar... Gente, uma dica. Quando você vai fazer hortência, vai fazer essas flores assim, não deixe isso aqui marcado. Quando você chega no final, você suma, ó. Pra ir desaparecendo a marcação da tinta. É uma aulinha rápida, mas isso aqui é muito importante, ó. Você apaga esse beiral. Deixa aí esfumado. Tá bom? Amém, gente? Deus abençoe, pessoal. Compartilha aí. Não deixa de compartilhar. Hoje ainda teremos aula de rosa aqui na página, tá? Com a ajuda do papai do céu. Ó. Fiz aí essa. Gente, e você vai precisar... Passei a cor base. Eu preciso de um tom mais escuro. Então aí eu vou recorrer pra um tom mais escuro que ele, ó. Fúsquia ou pitaia. Eu pego aí. Você vai ver como é fácil, ó. E é bom você praticar essa puxadinha. Fúsquia ou pitaia. Eu venho aqui, ó, do meio, tá? Circula aqui o meio. E jogo para fora. Puxo para fora. Só puxando aqui para fora. Fazendo uma base, tá, gente? Fazendo uma base um pouquinho escura, tá certo? E agora é que vem. Pega um pincel número 12. Pincel número 12, ó. Pincel número 12 aqui. Eu vou dar uma batida aqui, ó, nele. Tá? Para ele abrir um pouquinho as cerdas. E aí o que eu vou fazer, gente? Vou pegar a cor branco. Professor, se eu não quiser fazer branco... Gente, se você não quiser fazer branco... O que é que a gente faz? Lembra lá da minha dica. Você mistura a cor base com um pouco de branco. Tá bom? Eu vou mostrar das duas formas, tá bom? Vamos fazer das duas formas para vocês aí. Essa eu vou fazer com o branco. Pego o branco, ponta do pincel... Ponta do pincel. Toco sempre em alguma coisa, ó. Pode ser aqui na tampa, ó. Tá? Toque sempre, ó. Pego aqui a tinta, ó. E eu toco sempre aqui, ó. Para tirar um pouco do meu excesso de tinta. Sou de Alagoas, tá? Sou de Alagoas, do interior de Alagoas. Ó, eu passo um pouco do meu risco. E eu vou puxar para o centro. Ó, pegada aqui, ó. Dou uma envergada... Olha a posição, ó. O pincel tá meio assim, ó. Pego aqui onde eu tenho posição nele, ó. A altura. E dou uma envergada nele, ó. Envergo e jogo. E eu tenho de parar antes do círculo. Pratiquem isso, ó. Toco aqui. Tiro um pouco do meu excesso. E eu venho jogando, ó. E vou dando algumas envergadas, gente, ó. Né? Para que ela vá formando bonita, ó. Jogo. Ó. Jogo. Você enverga para um lado. Enverga para o outro. Deixa umas retas. Porque flores são assim, ó. Às vezes o pincel tá com um pouco de carga. Então você já deixa, ó. Ó. Olha lá. É muito importante. Coloco. Tiro um pouco do excesso. E aí eu venho puxando, ó. Aperto. Dou uma giradinha, ó. Olha lá. Deixa eu mostrar aqui bem de perto. Aperto. Dou uma giradinha. Jogo. E levanto. Pego mais tinta. Aperto. E tchá. Puxei. Eu tenho de puxar, gente. Para ficar assim, ó. Antes de parar lá. Estão entendendo aí, pessoal? Ó. Pego a carga. Tiro um pouco do excesso. E eu aperto aqui. E jogo e puxo. E aí eu saio, ó. Jogo e puxo. Pego mais carga. Vou aqui, ó. E aí você vai envergando, ó. Tá? Pega a carga. Para não falhar assim, ó. E ficou aí a margarida. Gente, não vai com a pincelada que ela pare, tá bom? Vai e puxa. Obrigado, gente. A gente tem de ser perseverante, né, gente? Deus gosta de pessoas com garra, com determinação, com coragem, né? O inimigo, gente, ele se alimenta de quê? De coisas ruins, de coisas negativas. Às vezes a gente é igual ao medo. Quando a gente tá com medo, né? Por exemplo, olha pra uma cadeira e já vê um monstro. Mesmo assim é um inimigo. Quando ele vê a nossa fraqueza, ele diz, ah, o ponto fraco dele é esse. Então, agora eu já sei. Aí aperta aquele ponto fraco da gente. Então, gente, a gente tem de persistir. Óbvio que eu tô aqui com as duas pernas engessadas. A gente sente desconforto, sente calor, sente dor. Mas a gente não pode desabater, né? Tem de ser igual aqueles dois servos de Deus que estavam presos. E clamando a Deus, orando a Deus. Então, a gente tem de ser assim. Na tristeza, na alegria, mas a gente vai clamando a Deus, dando glória a Deus. E vai passando pela prova, como diz o ditado, né? Passa pela prova, dando glória a Deus. E o inimigo fica envergonhado. Diz, ah, isso aí eu não vou... Eu sei que ele não vai ceder. Né, gente? Então, pronto. Ele quem desanima. Gente, agora eu vou pegar aqui o sépia. Tá? Deixa eu pegar aqui o sépia pra gente finalizar. Essa aí e fazer outra aí pra vocês. Deixa eu só pegar aqui, porque eu tô com a cadeira de rodas. Aí fica ruim de se locomover. Mas deixa eu pegar aqui o sépia e um amarelinho. Deixa eu pegar o limão mesmo. Não, o canário já tá aqui. Pronto, peguei o sépia. Ó. Ah, professor. E o miolo? O miolo é difícil demais. Gente, não é. Tá? Não é difícil. Gente, compartilha. Curte aí as minhas aulas. Ó, eu pego aqui pincel normal. Pincel normal, gente. Tá bom? Pincel normal. Vou pegar aqui, ó. Vamos fazer esse miolo descomplicado, né? Pra que complicar, gente? Vamos descomplicar. Um pouquinho do sépia. Bate aqui do lado de baixo, gente. Ó, meu pincel tá um pouco duro. Bate aqui do pouquinho do lado de baixo. Só um pouquinho, gente. Com a ponta do sépia. Só batendo, ó. Pra ficar essas bolhinhas de tinta. Tá, ó. Limpa o pincel. Você vai pegar um pouquinho do amarelo ouro. Ou amarelo canário. Ou amarelo limão. Pouquinho, gente. Tá? Chega aqui na parte de cima. Dá uma batidinha com o amarelo. Pra dar um pontinho de luz. E aí já resolveu o seu problema da margarina. Gostaram, gente? Um abraço aí pra todos. Raquel, Raquel Tiago, Elisão. Um abraço pra todos, gente. É porque eu queria poder dar pessoalmente. Eu abraço todas as pessoas aí. Todos que me seguem. Que eu sei que me abraça de coração, né? Me abraça em oração. Então, gente. Se sintam abraçados. Tá? De coração mesmo. Todos aí que me seguem. Eu sempre oro. Eu apresento cada um de vocês. Tá? Ó. Vamos lá. Agora vamos fazer outra, gente. Vamos fazer outra. Professor, eu não quero fazer ela branco. Tá? Eu não quero fazer ela branco. Como é que eu faço? Professor, me ensina aí. Gente, vamos lá fazer. Vamos fazer da mesma cor, né? Pra não... Vamos fazer da mesma cor. Ó. Pega o pituar. Já tem o círculo aqui, ó. Não precisa nem você fazer o círculo, gente. Tá bom? Não precisa nem desenhar. Ó. Pega aqui. Magenta. E essuma o final, tá, gente? Sempre essuma aqui esse final, ó. Deixa eu colocar aqui mais perto pra vocês verem. Gente, e olha a vida que dá, né? No trabalho, gente. Coisa simples. Que em 10 minutos a gente faz e dá outra vida. Ó. Esfumei. Pega uma cor mais escura. Amém, gente. Gratidão, tá, pessoal? O carinho de todos vocês. Muito obrigado mesmo, de coração. A todos. Que Deus possa abençoar vocês ricamente, tá, gente? Ó. Puxa aqui, tá? A sombra. E agora, professor, o senhor falou que não vai usar... Eu quero ver como o senhor vai fazer que não vai usar o branco. Tá? Vamos ver agora, gente. Faz aquela dosagem que eu ensinei para vocês. Pega uma tampa aí das panelas mesmo. Ou prato. Deixa um prato, gente. O mesmo é ótimo. Um prato mesmo. Tem de se comprar paleta. Não precisa essa frescuragem, não, né, gente? Pega um prato mesmo aí que você não vai usar, né? Que ele era bom de lavar. É ótimo. E deixa aí só pra você tá pintando. Tá bom? Ó. Pego aqui o magenta. Uma quantidade, ó. Dei magenta. Tá vendo? Aqui, ó. Coloquei aqui. E vou... Que é a base. O magenta não é a primeira cor que a gente usou? E aí, eu vou pegar duas de branco. Ó. Uma. Duas. Ou seja, eu não vou usar só o branco. Eu vou usar a luz do magenta. Né? Então, eu diluo ele. Professor, isso serve para rosa? Serve. Pra fazer a luz da rosa o mesmo jeito, né? Eu já ensinei para vocês, ó. Eu obtenho aqui esse tom mais claro, ó. Que não chega a ser branco. Então, eu pego aqui, ó. E vem. Toquei. Virei um pouquinho o bicel. Joguei pra o meio. Ó. E ele vai aparecer, ó. Toquei. Joga pra o meio. Sempre passando um pouco do seu... Do seu círculo, ó. Aí, você dá umas envergadas, ó. Dá umas envergadas pra ter aquela leveza. Ó. E vai formando. Jogando pra o meio e puxando, gente. Gente, faltou aqui um pouquinho. Deixa eu misturar mais um pouquinho aqui. Que faltou. Com o branco. Cadê o branco? Tô bem, graças a Deus, pessoal. Muito obrigado. Essa semana foi uma benção, né? Troquei o gesto na quinta. Quinta, vou trocar novamente. Mas, graças a Deus, eu não senti dores. Essa semana, não senti dor. Tô com um pouco de insônia. Mas, não senti dores. Ó. Jogo e vou puxando. Eu gosto dela, assim, mais larga. Mas, se você quiser mais fina, puxa com o pincel de lado, tá, gente? Ó. Assim, ele sai mais fino, ó. Tá vendo? E eu dou essa envergada, assim, de lado, ó. Ó. Envergo aqui um pouquinho. Deixa eu mostrar mais de perto. Eu dou essa envergada, assim, ó. Com o pincel, ó. Tá? Pra dar essa voltinha, na quebrada na petra, pra ela não ficar aquilo reta. E também, ó. Vou dar uma envergada, ó. E ela sai um pouquinho mais larga, ó. Aí, ela não saiu branca. Você pode fazer vermelha, amarela, a cor que você quiser. Ó, gente. Olha a vida que dá aí no nosso risco, né? Era um risco bem pequenininho. Fiz aí duas margaridas. Pego aqui o sépia. Venho aqui da parte de baixo. Um miolo não precisa também tanta, tanta coisa, né? Ó. Coloquei aqui. Pintura, gente. É bom, gente. Eu sempre procuro método, assim, pra simplificar. Bandejinha de isopor também é ótimo, né, gente? Bandejinha de isopor, né, gente? Tem muita coisa que não precisa a gente comprar paleta, né? Eu acho que não precisa, gente. Ó. Um pouquinho do amarelo. Ficou aí as nossas margaridas. Olha aí, gente. Gostaram da aula? Gente, é só uma prévia, mas a nossa aula vai ser às 19 horas aqui na página, tá bom? Vamos passar o domingo pintando aí. Vamos pintar rosas. E eu vou mostrar aqui, ó. Rosas da nossa apostila. Já, já eu vou escolher uma, tá, gente? Vamos preparando aí a apostila de vocês. Que a gente vai pintar. Eu vou escolher uma dessas aqui. Eu acho que vai ser. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Eu vou pegar uma aqui, ó. A gente vai pintar essa. Essa belezura. Tá bom? Já, já. Às 19 horas. Gostaram da aula da Margarida? Uma aulinha aí só pra vocês já irem esquentando os pincéis. Um abraço a todos. Fiquem todos, gente. Na santa paz de Deus. Fiquem com Deus, tá bom? Aguardo vocês às 19. E vai ficar também postado lá no meu canal, Pintando com Alegria, a aula. Pintando com Alegria